Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, ainda com o nariz tapado. A esse ponto vocês já devem ser se acostumado com a minha voz tapada, né? Hoje a gente vai ter um casamento. Meu plano pra hoje é fazer um casamento. Quem que tá me ligando? Será, gente? São 17h41 da noite, eu planejar meu casamento. Ai, você tá com essa... Né? A gente sabe o que isso significa. Ela tá noiva do Marcos. Ai, gente, olha só o que aconteceu. Deixa eu explicar pra vocês o rolê do Family Fans, que eu falei que eu ia testar depois do segundo vídeo. E eu testei. Eu entrei em outra família e funcionou o Family Fans. Aí, o que que acontece? Eu entrei aqui de novo, fiz vários testes sem salvar o jogo, obviamente. E não deu certo, porque a gente trocou o nome dela no... Editaram sim do modo clandestino, né? Usando um cheat que a gente trocou o nome dela. Então, não se aconteceu. Não funciona com nome duplo, sobrenome duplo com tipo T, espaço first. Não deu certo. Só com first é como se no jogo não tivesse mudado. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que eles casarem, eu vou fazer ela pegar o sobrenome dele. E daí sim, a gente vai conseguir tirar o dinheirinho das pessoas. E a gente vai deixar daí ela com o sobrenome do Marcos mesmo. Qualquer coisa, a gente vai trocando o nome dos filhos. Mas da família, né? Tem que ser esse. Ai, gente, tem o maior rolê. Sério. E quando eu mudei o nome dela, resetou os dias que ela tava viva. Então, eu chutei um pouquinho e acabei pegando mais dias de vivência. Mas eu não tô nem aí, porque ela é a nossa primeira. E eu preciso, né, que ela sobreviva, gente. Que ela viva tempo suficiente pra ter filhos e tudo mais. Logo que eles casarem, eu já vou fazer ela ter uma maior amizade com a menina e com o cara lá. Pra convidar eles pra morar junto. E vou fazer os dois casarem e ela já engravidar. Eu quero que as duas engravidem, tipo, no mesmo dia, sabe? Não sei se isso vai ser possível, mas eu vou tentar. Ai, vamos ver se arrumou a casa, se tem alguém morando lá ainda. Pera aqui, né? Aí, galera, a gente despejou uma família. Eu não sei porque tem umas luzes acesas. Mas, tipo, ninguém tá morando aqui. Tem muitas casinhas pequenas que eu tava pensando, né? Que eu não sei se vale a pena eu mudar a nossa família principal pra essas casinhas pequenas. Porque, querendo ou não, eu queria conhecer todas as casinhas do bairro. Mas tem umas casinhas muito, muito, muito pequenininhas que eu acho que não tem porquê. Mas um dia vamos marcar esse casamento. E eu acho que vamos fazer o casamento aqui em casa mesmo. Mais um ser humano. Eu não sei nem se é importante, mas a gente continuar falando com o ser humano que existem. É importante, não é? Manda mensagem, né, pros amigos aqui que tem que comparecer. Gente, cadê o gato de rua? O gato de rua nunca mais apareceu aqui. Ó, tem uma pessoa que não é nada. Ai, não vou nem pesquisar se a casa dela existe ou não. Porque, honestamente... Festa de casamento vai começar às 18h e tem que ser formal, né, gente? Casamento. Comprar arco de casamento. Eu tenho dinheiro pra comprar o arco, então comprarei o arco de casamento, né? Tá aqui o arco de casamento. Tem que ter bolo de casamento? Estou arrependida de estar fazendo essa festa. Já não quero mais. Já gastei quase todo o meu dinheiro nessa festa. Agora a gente compra um bolo bonito também, né? Olha que coisa mais linda. Eu adorei. Só vai ter bolo de comida, não vai ter mais nada. Ih, não tem música no meu casamento. Vou comprar um rádio também, né? A gente é besteira. Todo dia tem festa nessa casa. Gente, escreve o que eu tô falando. A Lindsay vai ser minha melhor amiga, gente. Vai ser duas famílias. Aquela história toda que eu já contei pra vocês. Vou fazer ela dar uma cochilada mais cedo hoje. Pra ela não ficar, né, tipo... Ah, já vai começar, meu Deus. De novo ela vai estar cochilando na hora de casar. Ai, meu Deus, as pessoas chegaram. Qual que é a minha roupa formal? Ela vai casar sim, gente. Não deu tempo, não deu tempo. Fala com a Lindsay. Olha isso, gente. Tava um... Lindsay, a gente vai ser melhores amigas. Você tem que falar comigo. Converse com ela, agora a gente vai casar. Ai, gente, olha só. Ó, nome do núcleo família tá diferente, tá vendo? Eu vou mudar pra first. Acho que agora vai funcionar o Family Fund. Ele não vivia em nenhum lugar, gente. A gente tá com 1741. 1741. Eu não sei se ele vai trazer 20 mil. Eu acho que não. Ele trouxe. Vamos lá, gente. Agora a gente vai conseguir. Family Funds First 1741. Eu achei tão pouco que eu acho que deveria ficar, mas tudo bem. Aí, ó. Prontinho, gente. Funcionou. A gente arrumou. A gente arrumou o nome do núcleo família. Ai, homem. Agora é seu momento. É um momento, gente. Pausa. Festa que a gente vai refazer um makeover nessa pessoa. E meu namorado chegou, gente. Vem na hora do makeover. Agora é o momento, gente. Como eu falei, não vou mudar o nome. Não vou mudar o tom de pele. Não vou mudar o tom de cabelo. Personalidade. Eu acho que a gente pode usar uma skin nele, né? Eu tô querendo gatinho. Ó. A skin não muda o tom de pele. Só muda, tipo, algumas feições. Então eu vou usar a skin. Quer fazer um makeover no meu sim? Olha só. Esse aqui é o Makus. Esse é o Makus? Tá pegando spoiler. Porque esse vídeo nem saiu ainda. E ele é o meu marido novo. E agora eu tenho que escolher um cabelo pra ele. Agora a gente vai mudar a roupa dele. Uma roupa pra usar em casa. É, mas eu gostei. Parece que ele é rico. Mas eles moram numa casa que tem quatro quartos. E vai morar várias famílias ali. Cara, vai dar uma bagunça quando eu tiver bastante gente. Tá ótimo. Ai, tem uma preguiça de fazer homem. Olha essa roupa formal. Pelo amor de Deus. Tá ótimo. Mas com esse sapato mesmo. Aí aqui tem que pôr, tipo, o mesmo. Aham, não tô nem aí. Por favor, que já vem uma roupa bonitinha. Tá ótimo. Tá, eu gostei dele até. Aqui a gente vai dar... Não pode mudar isso. Não pode mudar. A gente vai dar uma olhada só. Amante dos animais. Brávio. Exímio escultor. Já temos uma profissão pra ele. Ele vai dar dinheiro pra gente. Vendedor nato. Oficiado em trabalho. E o desejo... O desejo do vereador dele é adotar um unicórnio. Não é nem alguma coisa de escultura, né, fofinho? Terminamos o primeiro makeover do primeiro sim, que é o Macos First. É Macos ou Marcos? Macos. E agora a gente vai cortar o bolo. Próximo casal que a gente vai juntar é o Ricardo e a Lindsay. Nossa, já tem tudo isso? Essas são as pessoas que eu conheço. Olha meu bolo, que bonito. Ele não existe, tá vendo? Tá falando aqui que ele é bombeiro. Ah, não. Fica brotando família no meu jogo. Tipo, tinha uma família aqui, daí eu despojei. Agora tem mais uma família aqui, ó. Vamos lá, editar a cidade, salvar. Tiramos... Eu excluí a casa junto. Eu excluí uma casinha que era legal junto, gente. Eu tive que desativar um botão que é a progressão da história. Aí eu tô com uma dúvida. Se eu mudar uma família com a mulher grávida pra outra casa, ou no caso eu sair, vai continuar a história? Já que eu desativei... Ah, agora o boi tá desempregado. Entendi. É... Eu vou comprar um negócio de escultura pra ele, se eu tiver dinheiro. Mas eu vou vender esse arco de casamento, que eu não preciso mais dele. Ih, tá todo mundo comendo bolo invisível? Vou vender tudo também. Perdi dinheiro? Perdi. Mas... Preciso... Negócio de escultor, que eu nem sei qual que é. Invenção. Estação de escultura. Puta vida! Mil e cem, mas eu vou comprar, né? Marcos, você que trabalha muito. Você que lute. Somos recém casados. Uhul. Agora você tem que fazer amizade com a Lindsay. Porque a Lindsay tem que morar aqui com a gente, né? Ah, e ela quer ter um bebê já. Será que ela já pode comprar um negócio de fertilidade? Pode. Comprando. Beleza. Ele tem que comprar também, que daí já nasce três gêmeos. Agora o Marcos tem que virar amigo de alguém, do Ricardo. Oi, Ricardo. Vamos ser amigos. Eu não sei em que momento que eu posso convidar ela pra morar comigo. Acho que tem que ser bem amiga, né? Ah, todo mundo tá indo embora. Marcos, você vai aprender a fazer alguma coisa aí. Porque, olha, eu não quero que eles tenham um filho já. Quer dizer, eu quero, mas eu vou precisar de ajuda. Ele trouxe um carro. Tem que vender. Ah, meu, essas coisas que estão no inventário dele, eu tenho que vender e tirar dinheiro? Ou posso usar as coisas que estão aqui? Tá, 894. Ai, pronto. Tamo pobre de novo. Agora que a gente comprou pra ele uma coisa. Ela nem terminou de pintar ainda, né? Eu quero alguém pra escrever livros. Gente, ela tem que virar amiga da Lindsay. No próximo episódio, eu vou fazer ela ser amiga da Lindsay, pra Lindsay morar com ela. Olha só. Beleza. Olha, 27. Obrigada pela escultura. Ele realmente veio zerado do mundo. Ele veio... Ele é jovem e adulto, pelo menos. E ele tem poucos relacionamentos. Só comigo mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Me fala aí o que você acha que eu devo fazer. Se você acha que eu devo fazer ela virar amiga da Lindsay ou do Ricardo. Ou juntar a Lindsay com outra pessoa. Ou pegar a Lindsay e depois pensar nisso. Ou ter um filho e fazer os dois se virarem do jeito que estão. Me fala aí o que vocês estão achando também. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri